Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você que cria anúncios, trabalha como vendedor na internet, com qualquer produto ou divulga muitos serviços. Você precisa ter agora mesmo então um gerador de cópia, exatamente. A chamada é uma ação muito importante que vai incentivar e vai fazer o teu cliente tomar uma decisão na hora, dependendo da chamada e dependendo daquele título que você colocar no seu anúncio ou na sua divulgação, ou seja. Então isso é muito importante que você tenha várias ideias muito boas para que você escolha aquela que vai ser a vencedora e que vai te ajudar na hora de vender muito mais. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou mostrar como você criar chamadas, títulos muito interessantes para os seus anúncios e divulgações. Muito bem pessoal, o produto que eu tenho para mostrar para vocês é um gerador de cópia. O gerador de cópia ele cria em 100 opções, é 100 opções de cópia para vocês somente copiar e colar ali no seu anúncio. Na sua divulgação você pode utilizar como um título para você utilizar lá no teu Instagram, lá na tua página do teu Facebook, que é uma cópia bacana para usar lá nos seus anúncios, nos seus anúncios para faturar, para vender aquele produto digital que você precisa tanto vender ou divulgar um serviço que você tanto trabalha também. Chega um momento que você de repente fica pensando o que eu vou escrever aqui para colocar, qual a chamada, que título eu coloco bacana, que chame a atenção do meu público. Então não precisa mais você ficar quebrando sua cabeça, você vai ter com ele facilmente 100 opções para que você consiga escolher uma ou várias ou mais para você fazer testes e utilizar para ver qual mais chama a atenção do seu cliente. Bom, sem enrolação, vamos ali na tela do computador que eu vou mostrar para você como você usa e como ela funciona. Muito bem pessoal, já estou aqui na tela então para mostrar para vocês como ele funciona. Esse aqui é o gerador de chamadas então, que você vai criar várias chamadas muito bacanas e vão chamar a atenção do seu cliente com certeza, tá? Vou deixar na descrição do vídeo pessoal, ali na descrição do vídeo vai estar o link para quem se interessar aí, tá? Por ele. Então olha só, vamos lá, vamos mostrar como é que ele funciona então. Vamos supor, bom, ele funciona para qualquer nicho pessoal, qualquer categoria de trabalho que você exerce, que você trabalha, ele funciona, tá? É só você encaixar, você vai fazer o que aqui? Você vai responder essas perguntas aqui, são sete perguntinhas, não precisa exatamente responder todas e ele vai te dar, ele vai gerar, como ele é um gerador, ele vai gerar para você 100 chamadas aí, ou copy, as copy que se chama, né? Para você escolher as que você quer. Bom, vamos lá então mostrar como ele funciona, bora. Bom, eu vou pegar aqui um exemplo, deixa eu ver. O que eu poderia, bom, qualquer nicho como eu falei, eu vou pegar aqui, vamos dizer que, vamos suponhar que eu queira vender um curso de edição de vídeos, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui então. Eu vou colocar aqui que o meu público-alvo, que o meu público-alvo é formado por, aqui ele te dá exemplos. Você precisa não colocar exatamente o que está escrito aí, e sim seguir o que é que você, com o que você trabalha. No caso que a gente vai fazer aqui então, curso, vamos vender um curso de edição de vídeos. Eu vou colocar aqui que a pessoa deseja ser um editor de vídeos, tá? Como o meu produto, com o meu produto o cliente poderá, ele te dá as opções, mas eu vou colocar aqui que ele vai ser, né? Ser, opa, opa, é logo abaixo. Ser um, ser um editor de vídeos. Nós estamos falando de um curso de edição de vídeos nesse caso, tá? Você, lembrando, pode aprimorar e colocar para qualquer nicho, tá? Aqui, logo abaixo, quanto ou como o seu produto irá trazer benefício ao cliente em 30 dias, ele te dá os exemplos. Eu, no meu, eu vou colocar aqui que é sem, sem esforço. Tá? Seu produto está focado no assunto de, aqui é edição de vídeos, né? Edição de vídeos. Tá, então, edição de vídeos. Aqui, pessoal, logo abaixo, aqui no quinto. Então, ó, benefício do seu produto pode ser obtido em números, né? Passo a passo ou maneiras. Então, aqui já diz, ó, digite apenas um número. Vou colocar aqui sete, tá? Logo abaixo, então, o gênero ou característico de quem falará sobre o produto. O gênero de pessoas que vão usar o seu produto ou comprar o seu produto, tá? Então, eu vou colocar aqui que são, né? Homens ou mulheres. E mulheres, né? Melhor. E a última agora aqui, seu público tem... Seu público-alvo tem problema com... Ele te dá os exemplos, mas o meu é... Como é editar... Opa! É aqui, editar vídeos. É o problema que os meus clientes têm, né? Nesse caso. Então, eu vou clicar aqui, simplesmente em avançar. Eu posso salvar no HTML ou clicar em preview. A gente sempre clica em preview. Ele vai te dar aqui um preview de como está ficando e o que você precisa realmente ver. Parabéns, você criou suas cem chamadas. Então, vamos clicar aqui para ver quais são. Então, você clica ali, pessoal, e olha ali. Gerado, bem fácil, as cem chamadas. Olha aqui, ó. Cem poderosas chamadas. Atenção, editor de vídeos. Descubra a chocante verdade sobre o que você deve fazer para ser um editor de vídeos sem esforço. E seja um mestre na arte de edição de vídeos. Olha aí, que legal. A segunda. Descubra aqui a melhor maneira de ser um editor de vídeos sem esforço. Muito bacana. Terceira. Sete maneiras fáceis de ser um editor de vídeos sem esforço. Quarta. Descubra como ser um editor de vídeos sem esforço. Resultado 100% garantido. Gente, ele te dá aqui inúmeras opções. Como você está vendo aqui, ó. São cem opções, gente, ó. São cem opções de chamada aqui, ó. Que você vai poder utilizar. E aí, simplesmente, vamos dizer que eu peguei aqui agora, né. Então, cem, tem cem. Eu gostei dessa aqui, ó. Então, cem maneiras fáceis de ser um editor de vídeo. E simplesmente, bom. Aqui, ó. Simplesmente, eu vou pegar, selecionar ela. Vou dar um ctrl-c e um ctrl-v lá no meu anúncio. Ou aonde eu estou utilizando o meu... Onde eu vou estar usando, né. A criação do meu anúncio. Ou no que eu quiser aplicar aí essa chamada. Beleza, pessoal? Deu pra entender, né? Bom, vou fechar aqui, pessoal. Vou fechar. Fechando. E eu vou dar um voltar aqui. E eu vou limpar aqui no News para fazer um novo. Vou fazer uma nova pesquisa aqui, tá? Vamos ver se ele apagou aqui. Não. Tá, agora sim. Beleza. Eu vou fazer agora aqui uma nova pesquisa. Como eu falei que podem ser vários nichos, tá? Então, eu vou pegar um outro nicho agora. Agora eu vou fazer de um outro... Como se fosse um afilhado vendendo um produto. Então, é um produto de emagrecer. Bom, aqui meu público é alvo. É formado por tal. Você pode colocar aqui. Eu não vou colocar. Esse você poderia colocar aqui. O que você quer. Eu vou colocar simplesmente aqui. Vou colocar daqui do 2 para frente. Para mostrar para você que você não precisa preencher todos os campos, tá? Aqui eu vou colocar aqui, então. Emagrecer. Que é o que está já escrito como um exemplo aqui. Em 30 dias. Tá ali. Em 30. Opa. 30 dias. Seu produto está focado tal. Vamos deixar aqui assim. Está focado em emagrecer, né? Emagrecer. Vamos colocar o número aqui de novo. Vamos colocar de novo 7, tá? Em 7. É somente o número, tá? Gênero característica. Sério para as ambas, né? Novamente aqui a gente coloca homens e mulheres. Se o teu produto é para somente homens, você coloca somente homens. Se ele é para mulheres, só coloca mulheres. Se ele for para jovens e tal, idade e tudo mais, você coloca como você precisa aí, tá? Então, homens e mulheres. E aqui para finalizar, o seu público tem um problema de emagrecer. E pronto, pessoal. Olha aí. Agora, simplesmente faz o mesmo prazo. Clica em avançar. Vamos ver o preview como... Quais são as opções que nós temos. E aqui está. Atenção. Descubra a chocante verdade sobre o que... Como... O que... Você deve fazer para emagrecer em 30 dias e seja um mestre na arte de emagrecer. Legal? Descubra aqui a melhor maneira de emagrecer em 30 dias. Sete maneiras fáceis de emagrecer em 30 dias. Descubra como emagrecer em 30 dias. Resultado 100% garantido. Conforme vocês podem ver até... Então, aqui... Ele vai estar dando 100 opções aqui, ó. De copy muito bacana. Olha só. São 100, gente. São 100 opções. Então, você... Como eu mostrei antes... Ele simplesmente vem aqui e pega aqui, ó. Seleciona. Ctrl C e Ctrl V. Coloca lá no teu anúncio. Lá no teu texto. Lá onde você quiser. Como uma chamada aí. Que vai atrair bastante cliente, tá? Então... Beleza, pessoal? Mostrei. Bom, essas duas opções aqui para vocês entenderem como funciona. Tá? E... Lembrando, então. O link vai estar lá na descrição. Tá ok? Muito bem. Então, se você entendeu... E se você não entendeu, quero dizer... Se você não entendeu, ficou com alguma dúvida... Pode deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link também aí do gerador, tá? Vou deixar o link dele do gerador de cópia ali na descrição do vídeo. Também vou deixar o meu contato lá, tá? Só... Se você tiver alguma dúvida, você pode clicar. Já para ter uma informação maior, melhor também. Tirar alguma dúvida direto comigo. Fique bem à vontade, tá? Então, tudo vai estar ali na descrição do vídeo, tá? Então, procura lá. Veja aí se é o que você gosta. Se você gostou desse gerador. Se você gostou... Gostou do vídeo também? Deixa o like. Tem interesse em saber muito mais sobre outros programas? Conhecer novidades? Conhecer outros programas? Se inscreve aqui no canal. Se inscreve aí embaixo. Clique em se inscrever. E não esquece de ativar as notificações para você sempre receber. Assim que eu lançar um vídeo novo, você já recebe ele na hora, tá bom? Então, se inscreve no canal, ative as notificações. E qualquer dúvida, é só me chamar. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.